Lançar uma sequência de um JRPG super nichado é sempre uma surpresa, porque você gosta ou gosta, não tem outra. E é por isso que o Blue Reflection Second Light despertou meu interesse desde o seu primeiro anúncio, despertando seu potencial máximo em novos personagens e narrativas. Você não precisa jogar o jogo anterior, mas você deve, para ter um melhor entendimento dos personagens que retornam. Dito isso, essa aventura é muito melhor que sua antecessora. Blue Reflection Second Light nos apresenta ao Hoshizaki. Ela começa a odiar sua vida porque acaba indo para as aulas de verão depois de ser reprovada em um teste. E um fato estranho acaba acontecendo. Seu telefone recebe um aplicativo exclusivo, que a leva para uma escola misteriosa no meio do oceano. As outras meninas que estão lá são Kokoro, Yuki e Rena, que perderam suas memórias. Ao ainda se lembrar de sua vida fora deste lugar, ela então decide ajudar as outras garotas a recuperar suas memórias. Blue Reflection Second Light muda bastante ao decorrer da gameplay. O que o faz parecer uma aventura super natural. As meninas não sabem o que está acontecendo e seus objetivos mudam à medida que descobrem novos segredos sobre o lugar. Depois de um tempo, as memórias colocam novos personagens no mundo e começa a ficar claro o quão esse lugar é estranho. Isso acaba tendo um pouco de spoiler, então eu vou deixar passar essa parte. Mas digo para vocês, este jogo é super emocional. São horas de interação e os personagens acabam criando muitos laços uns com os outros. O que torna os momentos finais do jogo intensos. Eu não acredito que o público-alvo seja somente os do sexo masculino para essa aventura. As amizades escritas são genuínas e alguns dos problemas que essas meninas enfrentam podem ressoar melhor com as jogadoras mulheres. Dado que este é um clube só para meninas, mas espere que algumas interações sejam quase um flerte lúdico. Uma característica importante que o game nos impõe é sair junto com as meninas, todas juntas. Isso é necessário para aumentar seus laços, desbloquear novas habilidades e aprender mais sobre cada uma delas. Essas são algumas das poucas cenas que também não podem ser ignoradas, já que os jogadores precisam responder durante o diálogo, levando a conversa em uma direção mais lúdica ou sedutora. Recomendo que você leia todas essas partes de conversas entre as personagens, pois muitas vezes são hilárias ou mostram o lado dos personagens que não foi apresentado antes. E claro que ler é necessário, porque torna a trama mais impactante à medida que o drama das personagens aumenta. O progresso da narrativa envolve masmorras, que são projeções de suas memórias. Essas masmorras são grandes e cheias de inimigos. Os itens ficam espalhados junto com as memórias, e todos eles são bem fáceis de encontrar. Cada área também apresenta alguma interatividade, seja escalando ou rastejando, mas além de uma mudança de tema, essas são apenas masmorras bonitas. Infelizmente, as masmorras não se repetem com muita frequência, somente em algumas missões secundárias, que exigem que você volte para uma missão ou duas. Outros motivos para retornar são os materiais necessários para a confecção. A elaboração de itens é bem básica, mas os personagens podem adicionar efeitos diretamente vinculados ao sistema de nível. Ao incluir personagens específicos no processo de criação do item, você poderá aumentar a eficácia do item. Os itens não consumíveis não precisam desse nível de pensamento, pois você usará eles principalmente para criar estruturas que podem ser colocadas ao redor da escola, e serem o cenário para datas futuras. Essas estruturas adicionam buffs ao grupo, e podem ser aprimoradas usando mais materiais. Não é tão necessário, mas torna algumas das batalhas mais fáceis. As batalhas são muito interessantes, pois existem diferentes camadas para cada encontro. Três personagens podem estar no campo de batalha, com o quarto personagem de suporte disponível para buffs exclusivos, troca e uso de itens. Os jogadores têm acesso a todos os três personagens ao mesmo tempo, pois as batalhas estão em um sistema ativo. Um cronômetro mostra o indicador de um personagem, que pode ser usado para habilidades. Este indicador aumenta durante a luta e abre acesso a outras habilidades. Depois de um tempo, as garotas se transformarão em seus trajes de garota mágica refletor, o que lhes concede mais habilidades e habilidades mais fortes. Finalmente, se o inimigo for poderoso, você pode acessar um sistema de combate um a um, no qual ataca e se esquiva dos inimigos na esperança de acertá-los com o golpe final. É tudo divertido na execução, com animações de ataque rápidas e chamativas, que o levam de volta ao campo e à história rapidamente. As batalhas contra chefes são um pouco estranhas porque os inimigos são muito fáceis de passar. Um verdadeiro antagonista aparece, mas só depois de passarmos várias horas conhecendo novos inimigos e limpando dungeons. Voltar à escola são momentos de estresse, porque nem sempre tem o mesmo significado que da vez anterior, e dá para sentir que as partes mais emocionantes da história estão nessa parte. Blue Refraction Second Light é um jogo lindo e não encontrei nenhum problema de desempenho. É uma experiência que parece se mover naturalmente ao longo da campanha de 20 horas, e seu ritmo está em todos os lugares. Partes extras da história exigem que você explore a escola, mas às vezes prejudica um pouco a narrativa, porque algumas dessas partes poderiam nos ajudar a entender a história um pouco mais cedo. Navegar pelo terreno da escola é bem fácil com um sistema de viagem rápida. Há também um telefone que dá acesso a quaisquer missões paralelas pendentes. Além disso, os menus abrem opções para personalizar os personagens, usando o TP obtido a partir de interações que melhoram ainda mais o progresso geral. Tudo funciona muito bem em conjunto, mas requer um investimento total do jogador para desfrutar. E claro, limitando um pouco o interesse de novos jogadores. E nem é preciso dizer que a trilha sonora é fantástica. Blue Reflection Second Light tem uma história poderosa de um grupo de garotas mágicas presas em um mundo onde os homens simplesmente não existem. Enquanto elas exploram seu passado, os laços são criados para proporcionar momentos divertidos e enérgicos de contar histórias, tornando ainda mais grandiosa essa história emocionante. O sistema de batalha focado na ação é rápido e viciante. E a exploração é direta, sem pesar na experiência. É um JRPG de muito charme e parece garantir uma jogada final da série. Curtiu o vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Isso me ajuda bastante. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí